Me fala aí vocês que já tem bastante casos de colangioscopia com litotripsia por laser. Quais são as dicas, as dificuldades que a gente tem para fazer isso? Eu acho que a técnica para você fazer com laser, existem duas técnicas, como o Jesse colocou, a laser eletro-hidráulica. Eu acho que a laser hoje é complexa por causa da logística. Você sempre tem que ficar emprestando o laser da Uru, você tem que ficar pegando um tipo de laser. Toda vez é um laser diferente. Geralmente a empresa que a gente tem, a colangioscopia, ela tem que trazer esse console. Muitas vezes ela não consegue trazer, você tem que acabar emprestando do hospital. E aí você vai ter que buscar ali o console e entender um pouquinho da potência que você vai utilizar. Essa potência em watts, você acaba utilizando 10 watts, você acaba uma relação. E essa potência em watts, ela é decorrente muitas vezes da energia que você vai usar em joules, que é multiplicado pela frequência que é em hertz. Você usa 10 watts, ele é compatível com 1 joule vezes 10 hertz. Então geralmente isso é um set que você acaba utilizando para fazer a litotripsia laser.